Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso fico quieto Na hora da treta, se acorda o prédio Na hora da foda, mas pode até o teto, eu tô saindo fora Você é bipolar demais, me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro bar Mas se trata da outra, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze molas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze molas E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se trata, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze molas E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se trata, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze molas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da votar Nas fonte até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgo minhas roupas Queimou tudo de mola E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgo minhas roupas Queimou tudo de mola E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgo minhas roupas Queimou tudo de mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgo minhas roupas Queimou tudo de mola E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau